Olá, Novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Seja também apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela, O Pulo do Gato. É daqui a pouquinho depois da vinheta. Não sai daí! O Pulo do Gato foi uma novela exibida pela Rede Globo às 22 horas, que estreou no dia 16 de janeiro de 1978. Foi escrita por Braulio Pedroso, com direção de Jardel Melo e Walter Avancini. Teve um total de 140 capítulos e hoje ela completa exatos 46 anos de sua estreia. Na trama, Bubi Mariano, vivido por Jorge Dória, é um playboy decadente mulherengo que tenta manter seu status social a qualquer preço. Mora na zona sul do Rio de Janeiro e já foi muito rico. Mas nos últimos anos sobrevive com o dinheiro da venda, em segredo, de quadros de sua pinacoteca falsificados pelo amigo pintor Cachucho, feito por Milton Gonçalves. Na iminência da pobreza, o ex-milionário pretende dar um golpe na granfinagem que o rodeia para escapar da falência. Por meio de seu traquejo com a alta sociedade, usa três garotões pobres e ambiciosos. Procópio, Mário Gomes, Billy, Cadu Moliterno e Nando, João Carlos Barroso, para se aproximarem de ricaças carentes. Procópio é esperto e extrovertido. Faz pose de intelectual. Por sugestão de Bubi, começa a ter aulas de psicologia para ganhar dinheiro atendendo as pacientes. Billy é o típico surfista carioca. E Nando é antenado e gosta de frequentar os lugares da moda. Porém, os planos de Bubi Mariano não dão certo. E ele perde a mulher que ama, a bela Noêmia, Sandra Brea, que acaba nos braços de Procópio, e a filha Maíra, Marli Aguiar, que ganha a vida com sua boutique e tenta se manter afastada da alta sociedade. Maíra é alvo do apaixonado Nando, que tem um filho com a dançarina de boate, Marli, Jusceléa Teles, de quem sente vergonha por ela ser pobre e negra. E Billy é instruído por Bubi a investir no casal de milionários, Pacheco, Carlos Kreber e Regina, Lady Francisco. Ao descobrir que Pacheco gosta do mesmo que sua esposa, ou seja, de garotões, Bubi sugere que o rapaz se aproxime dele e dela para se valer da fraqueza de ambos e lhes extorquir dinheiro. Esse, então, é um resumo dessa novela que parece muito interessante, escrita pelo anarquista Braulio Pedroso, né? Que sempre tinha essas pitadas de críticas sociais em suas novelas. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre os bastidores dessa trama das dez nas nossas curiosidades. Aqui, Braulio Pedroso voltava a escrever para a televisão após um afastamento de três anos. O autor havia apresentado a sinopse de sua novela Que Rei Sou Eu, que tinha o Carnaval Carioca como temática, mas nada a ver com a novela homônima de Cassiano Gabus Bendis, exibida em 1989. Era apenas o mesmo título. Porém, a sinopse foi rejeitada diante da inviabilidade do projeto. Braulio apresentou, então, a trama de O Pulo do Gato, em que voltava a brincar com as nuances da alta sociedade carioca, em tom satírico, como já fizera em O Cafona, de 1971. Um trecho do livro de Renato Sérgio, Braulio Pedroso, Audácia e Inovadora, lê-se o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. O autor conseguiu fazer um bom trabalho, mas não motivou grande audiência, mesmo contando com as nuances de Jorge Doria e Camila Amado em sua inventiva cômica, e tendo a beleza insinuante de Sandra Brea como estrela. Como em sua novela anterior, O Rebo, de 1974, Braulio abordou a homossexualidade de um homem mais velho, também de forma muito sutil. Afinal, o país ainda vivia sob o julgo da ditadura militar. Mas, dessa vez, com ironia, na trama, Pacheco é um milionário neurótico casado com a fogosa e alcoólatra Regina. O aproveitador, Bubi Mariano, ao descobrir que Pacheco gosta do mesmo que sua mulher, belos rapagões, instruiu o garotão Billy a se aproximar dele e dela para ver com quem ele levaria ali mais vantagem. E, pasmem, Billy termina com Pacheco no final da novela. Apesar de não saber pegar onda na época, Cadu Moliterno aceitou o convite do diretor Walter Avancini para viver um surfista. O ator conta que comprou uma prancha e passou a praticar diariamente. Mesmo assim, em seu primeiro dia na Praia do Arcoador, Cadu quase se afogou e acabou sendo substituído por um dublê nas cenas de surf. O incidente não impediu que Cadu Moliterno fizesse sucesso como surfista. O Pulo do Gato contou com participações de celebridades do cenário carioca da época, como Ildegar Angel, Rodrigo Argolo, Nelson Cavaquinho, Carlinhos de Oliveira, Candeia, Ricardo Amaral, o craque Paulo César e a manequim Marlene, do programa humorístico Planeta dos Homens. Foram apenas alguns dos famosos que passaram pela novela. O Pulo do Gato foi a primeira novela da veterana atriz Mara Rúbia, primeiro trabalho na televisão da atriz Jusceléia Teles, primeira novela na Globo das atrizes Ita Lanande e Camila Amado e do ator Ivan Mesquita, regresso das novelas da TV Tupi. Paulo Silvino narrava a novela sem mostrar o rosto, fazendo suspenso com sua voz. O ator sugeriu incluir a palavra confere em cada final de frase, o que passou a ser a marca registrada da narração. No último capítulo, o narrador apareceu para o público de óculos escuros e figurino preto, com chapéu e sobretudo, dando o desfecho das tramas e o destino dos personagens. A novela terminou com o seguinte texto narrado por Paulo Silvino, abre aspas, O Pulo do Gato foi a história da grande mentira de Bubi Mariano e de outras grandes mentiras. Para contar esses fatos, o autor também mentiu, criando coincidências absurdas e encontros providenciais. Mas, como tudo não passou de uma fábula, por que não terminar com uma fantasia? O sonho de Bilu aconteça. Fecha aspas. Na sequência, a atriz Mara Rubia, a Bilu da novela, surgiu em um palco, cantando marchinhas de carnaval, enquanto o elenco entrava em seguida. Para agilizar as gravações da novela, o coordenador de produção, Gonçalves da Silva, optou por reduzir os cenários externos. Em uma única esquina do Leblon, gravava as cenas externas de Procópio, Maristela, feita por Italanande, Bilu e Cachucho. Já a casa de Pacheco ficava em local diferente, no alto da Boa Vista. Cenógrafo e artista plástico egípcio, Taufik, radicado no Brasil, foi convidado para decorar as paredes das casas dos personagens. Seus quadros enfeitaram a Pinacoteca de Bubi Mariano e as casas de Maristela e Lígia, feita por Iara Amaral. Um quadro de Regina foi peça de destaque em sua mansão. Os quadros foram cedidos pelo artista e escolhidos de acordo com cada personalidade dos personagens, além de seguirem um padrão de cores, de acordo com os cenários criados por Gilberto Vinha. A abertura da novela, rudimentar aos olhos de hoje, mas moderna para a época que foi produzida, usava um filtro que causava um efeito quadriculado a imagens de um gato. A música tema Eu e Meu Gato, de Rita Lee, foi a primeira de nove músicas gravadas pela cantora para embalar a abertura de uma novela. As outras foram Chega Mais, Final Feliz, Sassaricando, Lua Cheia de Amor, A Próxima Vítima, Zazá, O Remake de Tititi e Espelho da Vida. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de relembrar os 46 anos da estreia de O Pulo do Gato. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, engaja bastante para esse canal crescer, me segue nas redes sociais, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, faz um pix para ajudar você a ver a novela ontem, qualquer valor nessa chave que está passando aqui na tela, ou torne-se um membro apertando no botão Seja Membro aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!